Olá, eu sou o Eduardo Moreira, eu tenho um canal do YouTube e é muito fácil, é Eduardo Moreira. Mas eu queria convidar você para assistir esse vídeo aqui no 247. E é claro, se inscreva lá no meu canal e aqui também no 247. Olá, meus amigos, minhas amigas, bom dia. Dia 12 de março, quinta-feira. É, parece mais uma sexta-feira 13, né? Muita coisa acontecendo no mundo, assustando as pessoas. Eu, particularmente, gosto do número 13 na minha vida, me traz muita coisa boa, muita sorte. Mas estamos no dia 12 e as coisas estão muito assustadoras aí no mundo inteiro. As pessoas bem perdidas, eu continuo o dia inteiro recebendo ligações, mensagens de WhatsApp nos meus grupos, e-mails. de pessoas meio que perdidas, querendo saber o que fazer, desde se investem ou não investem no mercado agora, se saem ou não saem de seus investimentos, se compram ou não compram um imóvel, se abrem ou não abrem uma empresa. As pessoas estão completamente perdidas e assustadas. Então, a ideia aqui para vocês é passar um pouquinho do que está acontecendo de verdade, né? A ideia não é nem gerar um falso otimismo, nem gerar um falso alarmismo, tentar trazer o máximo do que existe de fato e da minha percepção, né? Minha percepção que, óbvio, pode estar errada, é uma percepção pessoal, mas ela, vocês têm a certeza que é uma percepção cuidadosa, uma percepção que tenta ser o máximo responsável, porque sabe que está lidando com decisões importantes aí de todos vocês, né? Se vocês quiserem pegar o link, vai ser uma live aí de uns 30 minutos, eu vou explicar detalhadamente o que está acontecendo, e mandar para os amigos de vocês. É bacana, porque é um momento onde a gente tem que valorizar esse acesso à informação qualificada, cuidadosa, responsável, porque é um momento onde as pessoas se utilizam muito desse pânico para tentar, de uma maneira oportunista, né? É lucrar em cima disso. Então, é assim, é triste falar um negócio desse, dá até meio um mal-estar falar que tem pessoas que se aproveitam de um momento como esse, mas a verdade é que se aproveitam em todos os sentidos, né? Tanto financeiramente, como politicamente, como de várias outras maneiras. Então, se vocês quiserem convidar os amigos aí para participar dessa live, são todos super bem-vindos, né? Fazendo só uma recapitulação, né? A gente vem... É a terceira live que a gente faz dessa série, né? Hoje ela vira uma trilogia da questão do coronavírus. Na primeira, eu falava, avisava para as pessoas que a queda que estava acontecendo aqui no Brasil, ela era uma queda alavancada em relação àquilo que estava acontecendo lá fora. eu mostrava que a bolsa brasileira em dólares estava tendo uma queda muito maior do que as bolsas lá de fora e as pessoas não estavam falando sobre isso, estavam tendo uma visão equivocada da bolsa, que achando que o mercado estava super forte, super bem, etc. Na segunda live, eu mostrava como isso tinha já tido um impacto enorme e podia estar começando a afetar até algumas instituições financeiras pequenas e eu lembro que na última live eu trouxe até alguns dados, assim, que são algumas coisas que a gente aprende na mesa de operações do mercado para ficar esperto em relação aos riscos, né? Você navegar nesse mercado de investimentos, na verdade, é você saber gerenciar risco. Mais importante do que você ganhar muito dinheiro é estar sempre vivo, né? Não adianta você ser aquele cara que consegue dar grandes tacadas e morre no dia seguinte, né? Quebra. Então, é muito importante você saber gerenciar risco. Então, uma das frases que eu lembro que eu falei da última vez era o seguinte, ó, cuidado que tudo que cai 90% pode cair 90% de novo, né? Então, a gente tem aquela, o corretor às vezes liga para você e fala, pô, essa ação caiu 90%, é hora de comprar. Só pode cair mais 10%, não é, não só pode cair mais 10%. Se o negócio caiu 90%, você pode comprar, pode cair de novo 90%, né? E eu falava para as pessoas que não era hora, vocês podem puxar a última live, não era hora de comprar, não era hora de entrar nos mercados. Tinha gente falando, ah, é hora de comprar, então, pô, imóvel, não sei o quê. Eu falava, pô, não é hora de nada disso. É hora de, pô, play safe, né? Eu falava, jogar seguro, ficar naquele ativo com o menos risco possível, né? Por acaso, no começo do ano, a gente fez aquele encontro, aquela aula coletiva onde eu expliquei a situação do cenário global, do cenário local, expliquei a fragilidade do cenário global e do local também. E, no final, eu abri a minha carteira de investimentos para você, eu nunca tinha feito isso, e falei, olha, eu saí de todas as minhas posições de bolsa, ali perto dos 108 mil pontos, apesar de achar que pode até subir mais um pouco, como subiu realmente mais um pouco, eu falava, o negócio está tão incerto que, pô, é melhor jogar seguro, entendeu? Quando você está jogando seguro, você pode não ganhar, mas você tem certeza de que você não perde. E, muitas vezes, não perder significa você estar saudável para conseguir seguir em frente, quando lá na frente as oportunidades surgirem, você poder aproveitar essas oportunidades. Então, eu já começo o nosso bate-papo hoje falando sobre a importância de vocês se manterem vivos financeiramente. O que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, jogar seguro, não fazer nenhuma grande aposta agora, não é o momento de fazer nenhuma grande aposta, não é o momento de querer ser o operador de ações que vai dobrar, triplicar o seu dinheiro. Outra frase que eu gosto sempre de falar que a maneira mais rápida de você perder todo o seu dinheiro de uma vez é querer ganhar ele todo de uma vez também, não é assim. Isso vocês veem ou em filme ou no papinho do corretor que atende vocês que pega um cliente de 100 clientes que ele tem que ganhou dinheiro e dá o exemplo desse um cliente para querer te estimular a fazer coisas que dá dinheiro para ele. Tinha uma propaganda de uma corretora nos Estados Unidos na década de 90, se não me engano, que falava o seguinte, toda vez que o teu corretor te falar que tem um ótimo negócio, pergunta para ele, ótimo para quem? Ótimo para ele ou para você? E a grande verdade é que nesse momento, dificilmente, vocês vão ver ótimos investimentos para vocês sem correr enormes riscos. Para vocês estiverem assim, coçando, eu não aguento, eu quero investir de qualquer jeito. porque quando eu falo o seguinte, que é risco, não quer dizer o seguinte, vai cair muito ainda, pode ser que suba, eu lembro que até na última live, eu falei, pode ser que amanhã suba 5, 10% e no dia seguinte subiu 7%, foi totalmente coincidência, não foi uma previsão que eu acertei. Mas eu falei o seguinte, isso é ruim subir 10% num dia, cair 10% no outro, isso é incerteza. E isso é péssimo em todos os sentidos, para a economia é muito ruim você ter essa volatilidade muito alta, por isso que um dos índices que os americanos e o mundo mais acompanham é a volatilidade da Bolsa Americana. Muitas pessoas acompanham até mais do que onde está a Bolsa Americana, porque essa volatilidade dá uma percepção de previsibilidade, de estabilidade do sistema. Toda vez que a volatilidade é muito grande, você tem mais instabilidade no sistema, e uma instabilidade no sistema afasta investimentos, e quando se afasta investimentos, você prejudica muito a situação de crescimento do mundo inteiro. Estou vendo que tem pessoas da Austrália, tem pessoas aqui de vários lugares do Brasil, de vários estados. Bem-vindo a todos vocês, muito obrigado pelo tempo de vocês. Agora a gente já tem quase mil pessoas aqui na live. Todos vocês, se puderem dar um like aqui, isso ajuda bastante a notificar as pessoas, então demora um segundinho agora vocês descerem aqui, pô, dá um like, não custa nada, e ajuda o vídeo, essas informações a chegarem para muitas pessoas, né? Pô, ótimo, já. No que a gente falou aí, já, olha lá, 200 likes, estava em 200, já foi para 500 agora, 300, maravilhoso. Muito obrigado a vocês por contribuir aí para a informação chegar a bastante gente. Vamos lá, o que a gente está vendo lá fora? Primeiro, o que foi anunciado, o que aconteceu, o que a gente tem de novidade dos mercados nos últimos dois, três dias aí. Você tem que os mercados no mundo inteiro, depois de um rápido alívio, né? Que você teve em algumas bolsas, o que é normal, esses alívios altos, assim, eles costumam acontecer em mercados que entram em tendência de queda, né? O americano chama entrar em tendência de queda, o bear market, né? É o mercado do urso. Você tem o bull market, que é o mercado do touro, e o bear market, que é o mercado do urso. Por que tem esse nome? Porque o urso, ele ataca com a pata, assim, para baixo. Então, é o mercado que cai. O touro ataca com a cabeça para cima, com um chifre, assim, para cima. Então, é o mercado que sobe. Por isso que o bull market é o mercado para cima, e o bear market é o mercado para baixo. E a definição de um bear market, a definição matemática de um bear market, é quando você tem que o mercado, ele está negociando mais de 20% abaixo da máxima que ele já atingiu, né? Então, se você olhar hoje, né? Tanto o S&P como o Dow Jones, que são os dois principais índices de ações dos Estados Unidos, e, consequentemente, do mundo, os dois índices, eles vão estar com uma queda, acumulada desde a máxima que eles tiveram, acima de 20%. Então, isso faz com que os dois estejam oficialmente, agora, num bear market, tanto o S&P como o Dow Jones. Ah, o que isso quer dizer? Tem diferença do 21% para o 19%? Não. É mais em termos teóricos, agora você entrou num bear market, mas você já estava no bear market, só não tinha dado esse nome antes, né? Porque quando você estava nos 15%, 19%, você estava a caminho desse 21%. Então, o mercado já era um mercado de baixa, só que você não tinha ainda rotulado ele assim, porque você ainda não tinha passado os 20%, que é o nível que você está passando hoje. Então, hoje, tem esse dado simbólico, que é o dos mercados americanos estarem oficialmente entrando no mercado de baixa, algo que não acontecia há bastante tempo nos Estados Unidos. O índice de volatilidade americano, aquele que a gente acabou de falar, que é o VIX, que é Volatility Index, VIX quer dizer ações iniciais de volatility, e IX de índex, a maioria dos índices terminas com IX, porque é índex nos Estados Unidos, você tem que ele atingir, ou está atingindo os níveis máximos da crise de 2008. Ou seja, em termos de incertezas, em termos de variações esperadas do mercado, em termos de instabilidade, nós estamos oficialmente, matematicamente, atingindo o nível máximo da crise de 2008, que foi uma das maiores crises registradas de todos os tempos. Então, a fotografia, agora, pode ser que aconteça alguma coisa, descubram a vacina de hoje para amanhã, do coronavírus, e o mundo inteiro consiga ser aquelas coisas absolutamente improváveis, que a gente tem, enfim, convicção que não vão acontecer, e tudo melhore. Mas a fotografia que a gente tem hoje é de uma crise, matematicamente, nos níveis de 2008, que foi uma das maiores crises que a gente teve em toda a história registrada dos mercados. A curva de juros americano, que é quanto os títulos da dívida americana pagam para quem está investindo neles, essa curva de juros está toda abaixo de 1%. É a primeira vez na história, não aconteceu hoje, aconteceu alguns dias atrás, mas se mantém assim, é a primeira vez na história onde todos os títulos americanos estão negociando abaixo de 1%. E por que isso? Porque é o seguinte, as pessoas não estão mais preocupadas, isso fica como lição para vocês que estão aqui pensando que agora é a hora, é a chance de ganhar um super dinheiro, o povo arrebentar e não sei o quê. Porque na vida é o seguinte, muitas vezes você não tem uma segunda chance. Então, se você entrar, agora eu vou arrebentar, vou ganhar um monte de dinheiro, e você perde tudo, você vai perder tudo, pode ser que com essa crise você perca o seu emprego, você perca o seu emprego e as economias e fique sem ter a segunda chance para... E agora? Como é que então é a hora de jogar seguro, entendeu? Novamente, quando você não arrisca, você pode não ganhar, mas você garante que você não vai perder. E é exatamente nessa de garantir que não vai perder que os americanos e o mundo inteiro estão falando o seguinte, olha, não me interessa o quanto você está me oferecendo aqui de oportunidade, eu só quero estar seguro. O que é a coisa mais segura do mundo? São os títulos americanos. E aí é o seguinte, eu quero ficar seguro o maior tempo possível. Qual o título americano mais longo? É o de 30 anos. Então me dá aí pelo preço que for. Então todo mundo começa a comprar ele para cima, quanto mais alto você compra, menor a taxa que ele te oferece. Então, para você aprender isso, de por que quanto mais caro, menor a taxa, imagina que você compra um título a 100, que lá na frente vai pagar 150. Você tem 50 reais de lucro. Se você compra o mesmo título que vale 100 por 140, ele vai continuar pagando 150, no final. Você só está ganhando 10. Então quanto maior o preço, menor a taxa que você ganha no período. É super simples de entender isso. Então os títulos americanos todos estão com uma taxa muito baixa, porque as pessoas todas estão migrando para o porto seguro, que é um mercado americano. E isso faz com que não só esses títulos americanos fiquem muito baixos, como haja uma corrida pelo dólar muito grande, porque você só consegue comprar o título da dívida americana em dólares. Então para comprar dólares, você tem que vender a sua moeda do país, seja ela a lira turca, seja ela o real brasileiro, o peso mexicano, ou qualquer outra moeda. E você tem que vender a sua moeda e comprar o dólar. Quando você vende a sua moeda, você pressiona a sua moeda a se desvalorizar. E quando você compra o dólar, você faz com que o dólar se valorize. Então o dólar está se valorizando em relação a quase todas as moedas. Onde você tem mais venda da moeda local e mais procura por dólares, você tem esse processo acontecendo de uma maneira mais intensa. Por exemplo, o Brasil, que é um dos países onde você está tendo maior fluxo de saída de dinheiro e maior desvalorização da moeda em relação ao resto do mundo. Novamente, isso não é uma opinião, isso é um fato que está acontecendo. Os números estão mostrando isso. Também, nos últimos dias, os Estados Unidos ontem, ele baniu todas as viagens de europeus para os Estados Unidos, com a exceção do Reino Unido, mas tirando o Reino Unido, nenhuma pessoa de nenhum país da Europa pode ir para os Estados Unidos para tentar conter o coronavírus. E isso, além de gerar um pânico muito grande, teve vários fatores. Alguns fatores práticos, como, por exemplo, nas companhias aéreas, no preço do petróleo, que seguiu caindo, e de várias outras empresas que fazem parte dessa cadeia, seja de turismo, de negócios entre os dois países, apesar de que a viagem de pessoas está proibida, mas o comércio não está proibido. Mesmo assim, você tem um impacto muito grande, mas está causando também um problema diplomático. Foi uma decisão unilateral do Trump, e isso está causando um incômodo muito grande, e hoje você começa a ver reações fortes de vários países europeus em relação a essa medida unilateral do Trump. Então, o Trump, que já é uma pessoa que tem ali seus roubos diplomáticos, hoje parece estar tendo uma reação forte dos países europeus em relação à sua medida. Antes de falar de Brasil, vamos falar um pouco do caso do coronavírus, especificamente. Tem um relatório interessante que está rodando aí, acho que é de um europeu, depois eu posso ver a nacionalidade dele, e que é um cara que pegou e começou a fazer conta, não sei nem se é um cara da saúde, mas o cara pegou todos os dados que você tem à disposição, os dados são cada vez mais fartos, e são dados muito desencontrados. Se você for pegar, cada país está falando uma coisa, as pessoas estão muito nervosas, estão tensas, e ninguém está fazendo essa consolidação dos dados. Esse sujeito, o rapaz ali, resolveu consolidar todos os dados, fez um trabalho bem feito, é o que parece, os números estão todos corretos ali, e ele faz um trabalho mostrando algumas características desse vírus. e o cenário que ele pinta não é um cenário muito animador, não. É um cenário muito preocupante. Por quê? Porque ele faz, por exemplo, uma comparação na primeira província chinesa dos casos que eram divulgados como os casos de coronavírus sabidos, e depois, quando você teve várias semanas depois estabilizado nessa província o coronavírus, eles sabiam quantos eram os casos reais. Então, ele comparou, porque tem muitos casos que hoje você tem no Brasil, mas que você não identificou ainda, e você só vai saber que esse caso de hoje existe quando ele foi identificado. Agora, quando ele é identificado, você tem como puxar para trás e ver quando ele surgiu. E aí, comparar, numa data, o número de casos que são divulgados e o número de casos que existia verdadeiramente naquela data, que as autoridades ainda não sabiam. E é claro que essa relação é uma relação que ela é estimada. E por que ela é estimada? Porque isso depende do número de pessoas que você testa, da velocidade com que você testa e de vários outros fatores que você tem nos países. Mas o fato é que o número que você tem de casos divulgados é muitas vezes menor, muitas vezes menor, do que o número de casos reais que você tem. Então, provavelmente, em países como a França, a Alemanha, a Espanha, e a outros países que não estão tão nas manchetes, como, por exemplo, a Itália e o Irã, você já tem, hoje em dia, um número de dezenas de milhares de pessoas infectadas. E esse é um vírus que ele tem uma contaminação, as características, vocês já devem ter lido em vários lugares, mas não custa lembrar. Ele tem uma contaminação muito rápido e fácil, cada pessoa, costuma, em média, se você não adota nenhum tipo de medida infectar duas ou três pessoas, e ele passa em até dois metros de distância, quando uma pessoa tosse, etc. Ele fica em superfícies metálicas por algumas semanas, ou seja, quando você vai apertar o elevador, botar a mão numa maçaneta, etc., são os lugares mais perigosos de você estar podendo encostar ali e pegar o vírus, e ele tem uma letalidade até agora média, e aí vamos entrar nisso, que isso é superimportante, ele tem uma letalidade média, mais ou menos de 30 vezes maior do que o vírus da gripe mais severo que a gente tem, dessa gripe comum. São vários tipos de gripe que a gente tem, mas dessa gripe mais severa que a gente tem, esse vírus, ele tem uma letalidade que chega a ser 30 vezes maior. E aí, os números de letalidade que vocês vão ver, cuidado, porque você não pode comparar quantas pessoas morreram com quantas pessoas foram detectadas num país, porque esse número é errado. Tem países que vai parecer que a letalidade é de 30%, porque três pessoas foram detectadas e uma morreu. Não é, porque quando três pessoas estão detectadas, você pode ter 50 pessoas que estão infectadas, mas não foram detectadas ainda. Então, na verdade, seria 1 sobre 50, que é 2%, e não 1 sobre 3, que é 33%. Esses números tem que ter muito cuidado, por isso que o trabalho que esse sujeito fez é um trabalho muito bom, extenso pra caramba, é quase um paper o negócio, mas ele é muito bem feito. É um vírus que tem uma letalidade muito maior para pessoas mais velhas, e principalmente para pessoas mais velhas que têm problemas do trato respiratório, não sei se chama de trato respiratório, mas do problema de respiração, asma ou outros problemas quaisquer, e é uma letalidade muito pequena em jovens e crianças. Então, quando a gente está falando de jovens e crianças, a gente está falando de uma letalidade abaixo de 1.000%, e quando a gente está falando de pessoas idosas, a gente está falando de uma letalidade que pode ser de 5% até acima de 10%, dependendo do grupo de risco que a pessoa se encaixa. Então, ou seja, pessoas mais velhas têm que ter um cuidado muito grande. Antes de entrar para o Brasil agora, eu queria pedir, a gente está com 2.200 pessoas online, se todo mundo que puder der um like aqui embaixo, isso vai ajudar a divulgar o vídeo para bastante gente. Novamente, esse é um vídeo que está com todo o cuidado de ser o mais responsável possível, não causar nenhum tipo de alarme, nem causar nenhum tipo de falso otimismo, para a gente poder, porque é um momento de a gente se ajudar para divulgar informações, levar as informações para as pessoas e informações que sejam responsáveis e tenham todo o cuidado de informar para ajudar na contenção desse problema que é um problema muito sério, global e que vai ficar pior ao longo dos próximos dias. Antes de entrar em Brasil, falando um pouco do cenário que você tem nesses países desenvolvidos, como Itália, por exemplo, onde o surto tem sido muito grande, nesses países a situação é realmente dramática, os hospitais desses países estão com muitos pacientes sendo atendidos no corredor dos hospitais, os médicos estão absolutamente exaustos, trabalhando em três turnos sem parar, trocando um com o outro, trabalhando em três turnos, as UTIs estão completamente lotadas, você precisa, como é um vírus que ataca todo o aparelho respiratório da pessoa, ele precisa dos ventiladores, e você tem que não tenha a quantidade de ventiladores, para você ter ideia, mais ou menos 80% das pessoas que são infectadas têm os sintomas leves, você tem que mais ou menos 15% das pessoas, um pouquinho menos, têm os sintomas severos e têm que ser internadas, 5% das pessoas têm que ser internadas em UTIs e 1% das pessoas têm que ser internadas em UTIs com aqueles aparelhos de respiração mecânica, ou seja, você ficar respirando por aparelhos, e pode parecer muito pouco o número de 1%, mas essa quantidade que você tem nos hospitais é dimensionada para a quantidade de pessoas que precisa desse tipo de respiração assistida no mundo normal, então você está além das pessoas que naturalmente por causa de doenças que elas têm teriam esse tipo de problema, pessoa que está com efizema, com câncer, pulmão, ou qualquer outra doença muito grave, você tem essas pessoas todas que estão entrando no sistema, então literalmente nesses países, é muito triste essa informação, mas literalmente os médicos estão tendo que escolher quem vive e quem morre, então está uma situação absolutamente dramática nesses países, onde os médicos que não atingiram ainda o pico da doença, onde os médicos estão tendo que escolher quem morre e quem vive na hora de decidir com quem vai ficar o aparelho. Tem uma coisa que é interessante, que é o seguinte, alguns países conseguiram conter, um dos melhores exemplos é o de Taiwan, Taiwan você tem menos, que é um país ali do lado da China, e você tem menos de 50 casos lá e uma morte só, se não me engano, em Taiwan, e em Taiwan eles tiveram essa preocupação muito rapidamente em conter, ou seja, não é quando o nosso número de infectados chegar a tanto, provavelmente o seu número de infectados já chegou a esse tanto e você não sabe, então, se você deixa para agir lá na frente, você pode ter atingido aquilo que se chama em estatística de critical mass, o ponto de critical mass, ou tipping point, que muita gente chama, o que é a massa crítica, que é o seguinte, a partir de um certo ponto onde aquilo foge do controle e toma uma direção exponencial, um rumo exponencial que você perde completamente o controle, então, Taiwan, por exemplo, conseguiu conter antes disso, a China fez um trabalho impressionante, para vocês terem ideia, eles conseguiram construir, por exemplo, dois hospitais em 10 dias, hospitais grandes, os hospitais ficaram absolutamente lotados, mesmo esses dois hospitais não conseguiram dar conta nos lugares onde você tinha maior ocorrência, maior número de ocorrências do vírus, mas a China conseguiu estabilizar em quase todo o seu território a doença, então, você tem um número de infectados muito grande, claro, porque foi lá que começou, é um país que tem uma população enorme, mais o número de infectados está estabilizado na China, e você conseguiu isso com medidas absolutamente dramáticas e colocadas em funcionamento com urgência para conseguir conter o vírus, isso não está acontecendo em boa parte do mundo ainda, né, vindo para Brasil agora, o Brasil ele deve passar por um momento ainda muito ruim, a gente não viu nem de perto o que pode acontecer no Brasil, tem um fator que é um fator que as pessoas não sabem medir ainda, que pode ajudar ou atrapalhar, que é como o vírus se comporta em ambientes mais quentes, né, então, tem vários vírus, né, que eles não suportam temperaturas mais altas ou não suportam temperaturas mais baixas, então, não se sabe, pode ser que o vírus tenha um impacto menor no Brasil por causa do clima, mas pode ser que tenha um impacto pior também, as pessoas não sabem ainda medir como é que é essa correlação do clima em relação ao vírus. O fato é que esse tipo de atitude que está sendo tomada no Brasil há vários dias parece ontem ter mudado um pouco, né, mas esse tipo de atitude de falar que ah, isso é uma fantasia, não é nada disso, não é sério, não se preocupem, é o pior tipo de atitude, é o pior tipo de atitude que a gente pode ter em relação ao coronavírus. Então, o governo, quando faz isso, é mais só do que ser irresponsável, é ser assassino, tá, eu vou repetir, o governo, quando subestima enormemente o poder de destruição de um vírus desse, ele não está sendo irresponsável, ele está sendo assassino. Muitas pessoas vão morrer no Brasil, isso é um fato, muitas pessoas vão morrer no Brasil por causa da irresponsabilidade das declarações do presidente da república. Isso também é um fato, isso não é uma opinião, tá, muitas pessoas no Brasil vão morrer por causa das declarações que ele já deu, ele pode tomar um outro tipo de atitude agora e interromper novas mortes que aconteceriam se ele continuasse assim, né, então ele pode mudar agora, mas o que ele já fez já vai ser responsável por muitas mortes no país. O número de infectados no Brasil é muito grande, né, e vai crescer muito, né, eu estava assistindo ontem, meu filho estava assistindo, eu assisti, um jogo no Maracanã lotado, né, então nos Estados Unidos, por exemplo, as competições de NBA, os grandes eventos, todos eles estão sendo proibidos, né, porque você tem uma aglomeração muito grande de pessoas e é aí que você ganha o grande exponencial, né, na história. Então, esse artigo, esse paper grande que faz todo esse estudo, de todos os dados que você tem até hoje e analisa os países que conseguiram conter o coronavírus, aqueles que não conseguiram conter o coronavírus, mostra que as medidas drásticas podem te fazer parecer, hoje, se você é um governante, um cara exagerado, um cara medroso, um cara, enfim, que muito alarmista e etc. Mas, amanhã, você vai ser tido como um cara que salvou muitas vidas por ter se preocupado a mais do que parecia com a sua população. Todos os países que estão vivendo isso mostraram isso até agora, né. Mais um outro problema, esse vírus, ele entra nos países através da população mais rica, né. Então, as pessoas que trazem o vírus são pessoas que estavam viajando, estavam no exterior e etc. Vocês viram no Brasil, ah, que tinha um cara sei lá, do Itaú, da XP, do não sei o quê, eu não sei, são as notícias que eu lia que são pessoas com uma condição financeira alta, né. Então, tende a aumentar a letalidade à medida que esse vírus entra no país pelas camadas mais ricas da população e passa para as camadas mais pobres da população que tem um acesso à saúde muito pior do que a população mais rica. Aliás, falando em acesso a saúde, é importante falar que nos Estados Unidos isso virou uma preocupação enorme porque a população americana não tem acesso gratuito à saúde. A saúde nos Estados Unidos é basicamente privatizada e isso faz com que as pessoas nos Estados Unidos mais pobres estejam vivendo um medo muito grande e o governo já está sinalizando com medidas para poder atender essa população porque para a população que a população mais pobre sem acesso à saúde essa taxa de letalidade pode ser muito grande. Então, quando eu vejo, por exemplo, um Estado como o Rio de Janeiro que vive um caos financeiro, um caos de saúde, um caos de segurança, não tomando medidas como, por exemplo, interromper os jogos de futebol, interromper as aglomerações e etc., em um Estado onde tem uma população pobre tão grande, eu fico muito preocupado com o que pode vir a acontecer. Então, novamente, era a hora de, no Brasil, nós tomarmos medidas absolutamente drásticas e que vão ter um impacto maior, tem uma frase que o Maquiavel falava, que até cabe aqui, que é o seguinte, o bem se faz aos poucos, o mal se faz de uma vez. Então, é a hora de fazer, vamos dizer, o mal que no fim acaba virando algo em prol da nossa sociedade brasileira, da nação brasileira, mas esse mal de, olha, é o seguinte, as medidas são drásticas, não tem mais, o campeonato brasileiro está interrompido, as grandes aglomerações estão interrompidas, as grandes reuniões, as empresas que têm mais do que tantas pessoas vão ser obrigadas a seguir tal cartilha e essas cartilhas estão rodando nesses países que estão conseguindo conter a crise do coronavírus em relação ao que que eles, a distância que um pode chegar do outro, as áreas comerciais que não podem cumprimentar as outras pessoas, todas as reuniões podem ser feitas remotamente, como essa que a gente está fazendo aqui, tudo isso são medidas que estão sendo feitas em outros países. Só para vocês terem ideia, até como uma curiosidade, como o mercado de ações é uma coisa curiosa, a empresa que faz, aquele Zoom, que é aquela empresa de videoconferência, ela teve o valor dela multiplicado por muitas vezes, mais de dez vezes, eu acho, desde que começou a crise do coronavírus, muitas pessoas estão assinando esses serviços de teleconferência, de videoconferência, porque não estão mais se reunindo pessoalmente. Então, é muito importante vocês terem isso na cabeça. vamos falar um pouco dos mercados brasileiros que é importante. No Brasil, você tem primeiro o seguinte, a Bolsa, a Bolsa brasileira que vem caindo, chegou a bater quase 120 mil pontos, lembrando também o mapa da mina e não é para falar a gente acertou, não sei o quê, porque não é hora de falar esse tipo de coisa, mas só para dizer que os níveis que a gente fala nesses lugares tem uma responsabilidade, tem uma preocupação, tem um estudo por trás. Então, no começo do ano a gente falou que tinha um nível de resistência muito importante na Bolsa brasileira nos 120 mil pontos, a Bolsa chegou a bater 119 mil e 500 antes do coronavírus começou a cair e depois do coronavírus acelerou essa queda e está aí perto dos 80 mil pontos. A gente está falando aqui, eu não estou olhando como é que está aqui a Bolsa brasileira, mas provavelmente, isso, ela está aqui, abaixo de, hoje provavelmente vai bater ali em torno de 80 mil pontos a Bolsa. E a gente está falando de uma queda relevante, a gente está falando de uma queda de 120 mil para 80 mil, a gente está falando de um terço do valor de todas as ações brasileiras, vamos lembrar o que é uma Bolsa de Valores, a Bolsa de Valores ela mede o quanto as empresas valem, a ação é o menor valor que você pode negociar de uma empresa, então a Bolsa brasileira ela dá uma noção, claro que considerando o peso de cada empresa, não é uma média simples, mas ela dá uma noção do quanto as empresas brasileiras estão caindo de valor, então a gente está dizendo o seguinte, que ao longo dos últimos dois meses, a Bolsa brasileira, menos do que isso, as empresas brasileiras valem um terço a menos do que valiam há dois meses atrás, ou seja, tudo que até hoje, ao longo de toda a história delas, elas construíram, alguma dessas empresas, empresas que têm mais de 50 anos, elas perderam e um mês, um terço de tudo isso que elas construíram, então é muito significativa essa queda, porque quer dizer que é hora de comprar, não é hora de comprar, por quê? Porque você tem, e aí uma coisa importante, é isso que a novidade, além de todos esses fatos novos que eu estou atualizando vocês, mas a novidade em relação à opinião, nessa live de hoje, é falar um pouco dos desdobramentos que podem acontecer com uma crise aqui no Brasil que pode vir a tomar essa dimensão agora de ganhar as camadas mais pobres da população e se espalhar num ritmo muito rápido se não fizermos uma coisa absolutamente urgente. Então, eu sei que algumas pessoas que fazem parte do sistema político acompanham os meus vídeos, as minhas lives, vários amigos senadores, deputados, vereadores, deputados estaduais também, prefeitos, isso é um fato que está sendo cada vez mais importante para que países consigam conter essa pandemia. As medidas têm que ser urgentes e têm que ser severas. O mal nos lugares onde está sendo contido, o mal está sendo feito de uma vez, ou seja, olha, a partir de hoje estão proibidas tais coisas. E essas medidas têm que ser medidas pensadas. Olhem os países que fizeram um processo bem feito e copiem, porque a gente não pode brincar quando a gente está lidando com vidas de pessoas. Então, esses desdobramentos, se nada for feito no Brasil, eles podem ser muito severos. Levar para as camadas mais baixas da população, se espalhar rapidamente. E aí, o que você vai ter no Brasil? Primeiro, você vai ter um efeito prático de queda da produtividade aqui no Brasil. Você tem queda do nível de utilidade da indústria, da capacidade da indústria utilizada, o NUCI, nível de utilidade. Ei, Tchá, NUCI, nível de utilização da capacidade da indústria. É isso aí. Então, você tem aí que a indústria já tinha quase 25% da capacidade que não estava sendo utilizada e você tem que esse nível deve aumentar, ou seja, a capacidade que não está sendo utilizada da indústria deve ficar ainda maior no Brasil. Por que deve ficar ainda maior? Porque as pessoas agora, elas vão puxar o freio. ninguém, você que tem uma fábrica de camisa que você tem um estoque ali, você não vai produzir mais camisa agora. Entendeu? Se você tem uma fábrica de álcool em gel, talvez você produza. Uma maior parte da indústria brasileira vai puxar o freio. Se você tem uma empresa que constrói apartamentos, você vai olhar para os próximos empreendimentos, você vai puxar o freio. Se você tem uma empresa que monta peças que você traz de fora, provavelmente você não vai conseguir comprar essas peças de fora, as peças ficaram mais caras e os seus funcionários que montam provavelmente vão estar infectados parte deles e não vão poder estar trabalhando. Então, você tem assim, um efeito cascata que vai ser muito grande, muito grande em relação ao investimento no Brasil. Essa queda da projeção do PIB brasileiro de 2,4% para 2,1% que o governo anunciou ontem, eu acho, ontem ou anteontem, ela é extremamente otimista. Ela é extremamente otimista. Se as coisas continuarem do jeito que estão, a gente pode ter o PIB brasileiro caindo esse ano. Não estou falando que isso ainda é o mais provável, mas é absolutamente possível que aconteça. E se você pegar as empresas, estamos falando de economia real, a gente já vai para os bancos e corretores. Se você for pegar a economia real, que já vinha absolutamente combalida, que já tinha tido ali uma injeção de adrenalina daquele cara que está quase morrendo no hospital para fazer o coração voltar a bater, que foi aquele saque do FGTS e do PIS, que é uma coisa absolutamente pontual, que dura alguns meses e depois some se você não tem uma continuidade. Se você tem uma indústria que não estava investindo já, você pega uma situação dessa, as empresas quebram, as empresas quebram. E já com o medo de quebrar, elas começam desde ontem a mandar a gente embora. E quando elas mandam a gente embora, as pessoas param de consumir. Então veja a tempestade perfeita que aconteceu com o coronavírus e o que o governo vinha falando. O governo vinha falando o seguinte, olha, se você é servidor público, se prepara que a tua vida vai virar um inferno porque eu vou mandar um monte de gente embora, eu vou cortar salários, a PEC 186 e 188 permite o corte de salários e de atribuições em até 25%. Aliás, se essa PEC eu já achava um absurdo, agora, nesse momento, você cortar serviços públicos, nesse momento do país, saúde, imagina, nesse momento do país você tem menos médicos, menos enfermeiros, ao longo dos últimos anos você tem milhões de brasileiros que deixaram de pagar plano de saúde para ser atendido pelo SUS, porque perderam seus empregos, porque passaram a ganhar menos, a renda das pessoas mais pobres diminuiu ao longo dos últimos anos no Brasil e essas pessoas que são muito mais agora sendo atendidas por um sistema que não teve investimento com uma crise como essa, você não pode nem pensar, pelo contrário, o Congresso tem que aprovar medidas emergenciais que até permitam investimentos acima do teto de investimentos para o setor de saúde, não tem como, não tem como, novamente, o Estado só existe para proteger a vida das pessoas e da dignidade, da qualidade de vida das pessoas que fazem parte daquela nação, se o Estado não é capaz de fazer isso, não tem sentido ter Estado, não tem sentido ter Estado, não pode ser um Estado que protege meia dúzia de pessoas e num momento como esse não permite que a maior parte da população tenha um tipo de proteção e que fala em corte desse tipo de serviço, então é hora de, enfim, ter muita responsabilidade e lembrar que não estamos lidando com planilhas de Excel, estamos lidando com vidas aqui, falando ainda de mercado, só pedindo para as pessoas que entraram, temos 3.200 pessoas na live aqui, muito obrigado todo mundo pelo tempo de vocês, é um momento super importante para a gente pegar essas informações e divulgar, eu acho que a última live a gente teve muita gente, quase 100 mil pessoas assistiram a última live, porque aqui são as pessoas que estão ao mesmo tempo ao vivo, e na última live a gente falou do cuidado, de que não era a hora de entrar em Bolsa, de que o mercado que cai 90% pode cair 90% de novo, de não entrar no papo dos corretores e dos bancos, de que, poxa, é hora de investir porque é a única maneira desses bancos pegarem dinheiro, de cuidado com os pequenos bancos, pequenos, tudo que a gente falou na última live, eu imagino que se 100 mil pessoas assistiram, cada pessoa falou para algumas outras, então a gente está falando de centenas de milhares de pessoas podem ter tido acesso a informações que ajudaram elas de uma semana para cá, porque foi o que a gente falou uma semana atrás para hoje, a gente foi bem assim, assertivo, e acho que a gente conseguiu ver bem o que estava acontecendo e os cuidados que tinham que ser tomados, então hoje, todos vocês, se puderem dar um like aqui, todos que entraram agora e que não deram ainda, a gente tem menos like do que pessoas, tanto que tem gente que não deu like ainda, todo mundo que puder dar um like, agora não custa nada, ali embaixo rapidinho, clicou e já ajuda o vídeo a chegar a um número maior de pessoas aí. continua valendo aquela recomendação que eu dei na última live de que bancos pequenos e corretoras pequenas devem estar passando por um momento muito delicado, muito delicado, que a gente pensa ah, os caras estão ganhando dinheiro operando aqui porque quando cai todo mundo quer vender, então ele ganha dinheiro na corretagem, é verdade, as mesas de corretagem ganham muito dinheiro nessa queda, mas nem só de mesas de corretagem vivem essas empresas e essas empresas que acreditaram muito nessa retomada econômica brasileira que, na minha opinião, nunca existiu, se você olhar desde 2016, nessa retomada econômica, o Brasil cresceu menos da metade do que na pior retomada econômica que a gente teve ao longo das últimas décadas, então é uma coisa muito pequena, 1% ao ano ali nos anos em que cresceu nessa retomada, então era muito pequena, mas o mercado financeiro apostou muito nessa história porque o mercado financeiro vive de uma expectativa boa, porque se você tiver uma expectativa boa, você faz operações de emissões de ações, aqueles IPOs, você faz fusões e aquisições de empresas que estão interessadas em crescer por aquisição, você faz emissões estruturadas, etc., então essas empresas vivem de contar uma história positiva do mundo, por isso que você sempre vai ouvir uma tendência otimista dessas empresas, porque elas vivem das pessoas acreditarem que o amanhã vai ser melhor do que hoje, no geral, lembrando que quando você vende uma ação ele ganha dinheiro também, mas essas empresas fazem muito mais do que só comprar e vender a ação, e o problema é que chega num certo ponto que eles começam a acreditar na própria mentira, de repetir tanto aquilo, e quando eles começam a acreditar na própria mentira e o mercado dá algum sinal de que a mentira deles é verdade, eles começam a fazer apostas grandes e fazem apostas alavancadas e começam a comprar ações nas mesas de tesouraria, os sócios começam a comprar ação na pessoa física e começam a fazer com que a empresa tenha uma exposição ao risco que vai além de só os seus negócios, que passa a ser também uma exposição ao risco da flutuação de preço dos mercados. E quando você é uma empresa muito grande, que tem um suporte financeiro, uma capacidade financeira muito grande, você aguenta, você perde muito dinheiro, mas você aguenta. Como você, quando você é uma empresa pequena, você não aguenta, você não aguenta. Então, lembrando que apesar de que se você tem dinheiro numa plataforma de investimento, está num fundo, o que faz você ganhar ou perder dinheiro são as coisas que tem dentro do fundo, claro, risco também, porque dentro do fundo você vai ter ações, vai ter títulos de dívida, etc. Então, isso realmente pode fazer com que você perca dinheiro, mas quando você empresta dinheiro num CDB de um banco pequeno, ou você tem o seu fundo custodiado numa empresa pequena, num banco pequeno, etc., você pode perder tudo. Você pode perder tudo. então, é a hora de não estar em bancos e corretoras pequenos. É a hora de jogar seguro. É a hora de jogar com segurança. Então, isso a gente já tinha falado na última live. Uma coisa nova que eu queria trazer nessa live. Eu acho que essa crise pode ter um efeito dominó e que pode causar a quebra de algumas empresas brasileiras. Eu vou repetir. essa crise pode ter um efeito dominó que pode causar a quebra de algumas empresas brasileiras. Por quê? Porque, por exemplo, eu estava ouvindo hoje que tem um desses eventos grandes aqui de rock, de música, etc., de São Paulo, que foi cancelado. Vou dar um exemplo pequeno assim. Quando você cancela um evento desse, você cancela, por exemplo, o Campeonato Brasileiro, você cancela... O Campeonato Brasileiro não foi cancelado. Isso é uma sugestão minha. Acho que tinha que ser cancelado. Ou, senão, os jogos tinham que acontecer só para a televisão. Não tinha que ter... De repente, você continua com o Campeonato, mas os jogos só vão ser transmitidos pela televisão. Alguma coisa, sim. Porque, gente, em algum momento, em algum momento, as vidas das pessoas têm que valer mais do que o interesse financeiro. Não é possível, porque não tem limite o negócio. Então, com certeza, essas medidas que eu estou falando representam prejuízos. mas, para mim, o maior de todos os prejuízos é a vida. Não é possível que a gente leve essa corda e estique essa corda no limite de nunca acreditar que uma vida deve valer mais do que qualquer tipo de prejuízo financeiro. Mas o ponto é, com o coronavírus espalhando para as camadas mais pobres da população, com vários eventos sendo cancelados, com os investimentos sendo freados, várias empresas que são endividadas, elas não vão ter como pagar as dívidas delas que vão vencendo. E essas empresas vão começar a ter uma corrida para ver o seguinte, quem tira primeiro o dinheiro dali e se salva. Então, provavelmente, e ainda mais o governo não apontando com nenhum tipo de medida anticíclica, medida de reativação da economia, se tudo continuar desse jeito, o governo, além de matar pessoas, eu repito o que eu falei nessa minha live, o governo, quando diz que essa crise não é séria, quando diz que isso é a fantasia, que não é assim como as pessoas estão imaginando, ele está matando pessoas, você mata pessoas com discurso também, você mata pessoas com discurso, porque se você tem 50 mil pessoas a mais que foram infectadas porque não estavam alertadas adequadamente, e você tem que 2% dessas pessoas morreram, você tem, segundo, de 50 mil pessoas, você matou mil pessoas, matou, como se você tivesse posto num paredão e dado um tiro em mil pessoas. Então, é essa responsabilidade de um discurso oficial no momento desse. Só que, além disso que a gente falou, você pode ter um efeito de quebradeira aí, você pode ter várias empresas, algumas delas pequenos bancos e corretoras, como eu falei, e algumas outras empresas também quebrando ou entrando em recuperação judicial ou alguma coisa assim. Isso vai gerar muitas demissões, provavelmente, que vai agravar essa situação tanto econômica quanto a situação de saúde, porque as pessoas passam a não poder mais pagar planos de saúde, etc. e isso faz também com que essas empresas não honrem seus compromissos. Então, é o seguinte, se você tem os fundos de crédito privado, fundos de crédito, isso é uma sugestão que eu estou adotando para mim, eu já não tinha nenhum fundo de crédito privado, mas eu acho, isso é uma opinião, não é uma indicação, é uma opinião de que os fundos de crédito privado não são um bom investimento agora, porque os fundos de crédito privado, como o nome diz, emprestam dinheiro para empresas. Fundo de crédito privado, você está dando crédito para uma empresa. Essas empresas provavelmente podem quebrar e crédito é o seguinte, ou você ganha tudo, é claro, tem aquele negócio de às vezes você entra lá na liquidação dos ativos da empresa, você ganha um pedaço, mas assim, para a gente simplificar a história, o negócio é meio binário, ou você ganha tudo o que estava prometido ou você não ganha nada, então as perdas nos fundos de crédito privado, se algumas empresas vierem a quebrar, podem ser muito grandes, não vale a pena estar no fundo de crédito privado para ganhar 102% do CDI, quando o CDI é 4%, então se a gente está falando de 2% do CDI, a gente está falando de 0,08% ao ano, não é nada, está falando para pequenos investimentos de poucos reais, 1, 2, 5, 10 reais, depende de quanto você tem investido por ano, não vale a pena correr o risco de perder o seu dinheiro tendo ele num fundo de crédito privado para ganhar 2% a mais do CDI, é muito melhor você tirar e colocar em títulos públicos ou em fundos DI, que são fundos que investem em títulos públicos, então vocês peguem os, minha opinião, os investimentos de vocês e analisem os riscos que vocês estão correndo, eu não acho bom ter dinheiro hoje em dia em fundos de crédito privado, porque são fundos que correm o risco dessas empresas quebrarem e não honrarem seus compromissos, então fundos de crédito privado, que são fundos normalmente superseguros, passam a não valer esse pouquinho a mais que você ganha de retorno, é pouquinho, pouquinho, pouquinho mesmo a mais que você ganha de retorno para correr um risco que nesse momento não é mais já tão pequeno, é claro que gente, essa crise que a gente está vivendo no coronavírus, isso não acaba com o país, daqui a dois anos não tem mais Brasil, terra de zumbi, não é assim, a gente está vivendo um momento agora onde a coisa está escalando, ainda vai viver um momento de maior desespero, mas daqui a um ano a gente vai olhar para trás, pode ser que seja daqui a seis meses, pode ser que seja daqui a três meses, mas vamos supor, daqui a um ano a gente vai olhar para trás, beleza, tudo passou, mas aí a gente vai poder medir o tamanho do problema, vai poder medir o que aconteceu, vai poder entender e aí quem estiver vivo em todos os sentidos nesse negócio vai poder enfim, se reorganizar, então aqui a minha indicação para vocês e eu falo isso assim com todo o cuidado, carinho e responsabilidade é vocês se manterem vivos para depois poder se organizar, vivos na prática, fisicamente, tomando todos esses cuidados que eu estou falando aqui em relação ao vírus e vivos também economicamente falando, então não fazendo grandes apostas agora, achando que vão ganhar um monte de dinheiro, ah, e se a bolsa agora subir 50%, putz, eu perdi essa chance, perdeu, tem chance da vida que a gente tem que perder, porque a gente sabe que perdeu aquela chance, mas também podia ter perdido o dinheiro que a gente juntou uma vida inteira se as coisas tivessem dado errado naquele momento e as chances das coisas darem errado continuam ainda muito grandes, então volta a falar, você quer fazer um investimento porque você não está aguentando, está se segurando, está sentado em cima da mão para não pegar o telefone, ligar e mandar comprar uma ação, entrar no site e comprar uma ação, faz pequenininho, porque estão variando tanto, com pequenininho você já consegue variação grande, quando faz, é assim, você faz o que quiser na sua vida, mas é irresponsabilidade fazer grandes movimentos agora no mercado tão nervoso, lembrando com o que a gente tem de volatilidade no índice que mede a volatilidade do S&P, que é o VIX, que é o índice mais acompanhado no mundo de volatilidade, batendo hoje nos níveis de 2000, máximos de 2008, que foi a maior crise que a gente teve nas últimas décadas aí no mundo, que foi a crise do subprime lá nos Estados Unidos. Então, dicas financeiras que eu falei, que é o que eu acredito, não é momento para você fazer investimentos em ações, opções, tem uma coisa que nenhum de vocês está ouvindo falar porque o pessoal esconde, mas tem uma operação que com juros muito baixos tinha um monte de gente que devia estar fazendo que chama-se reversão, que nos Estados Unidos chama-se deep in the money, que é uma operação que você faz de financiamento, você tem financiamento e reversão, financiamento e reversão, que é o seguinte, o que o cara faz? Mas ele pega e te vende, não, você vende para o cara uma opção muito dentro do dinheiro de uma ação. O que que quer dizer? Você pega, tem várias maneiras, você pode fazer com puts ou pode fazer com calls essa operação, mas você chega e fala o seguinte, olha só, eu vou fazer o seguinte, eu vou comprar uma ação de Petrobras e eu te vendo uma opção de Petrobras muito dentro do dinheiro, não, perdão, eu vou comprar uma ação de Petrobras, isso, e te vendo uma opção de você comprar essa ação de mim muito abaixo do preço onde está a Petrobras hoje. O que que acontece? Provavelmente, se eu comprei a Petrobras a 20, por exemplo, e eu vendi para você um direito de comprar a Petrobras de mim a 15, provavelmente você vai exercer o seu direito de comprar a Petrobras de mim a 15, e eu vou ter que te vender a Petrobras a 15, só que o quanto eu ganho por esse direito que eu te vendo é mais do que 5 reais que é essa diferença, é 6 reais, por exemplo, então eu fico com aquele lucro de 1 real, e quase sempre eu vou ganhar esse 1 real, porque quase nunca a ação vai cair mais do que essa diferença, entre 20 e 15, só que se ela cai mais do que essa diferença, você não compra a ação de mim a 15, e eu sobro com a ação, só que eu sobro com a ação no meio de um caos, e eu não quero ter ação, eu queria ter só aquele 1, que é aquilo que você me prometeu, como uma renda fixa quase, então as pessoas fazem essas operações deep in the money, que são as operações de opções muito dentro do dinheiro, as pessoas fazem essas operações vendendo para as pessoas nas corretoras como se fosse uma renda fixa, só que quando o mercado cai assim, isso faz as pessoas quebrarem, como as operações a termo, fazem as operações as pessoas quebrarem, que elas investem um nocional, um valor que é o que elas estão expostos a risco, muito maior do que elas colocaram de dinheiro no fato, é o que a gente chama de alavancagem no mercado, então tem que tomar um cuidado enorme, deve ter um monte de gente que vocês não estão sabendo, que estão literalmente quebrando, literalmente quebrando, então, fundos de crédito privado começam a ficar com risco retorno muito ruim, é hora de ter o DI, é hora de ter LFT, no máximo, é hora de ter algum outro título público, as LTNs, as NTNBs, etc, mas, assim, a maior parte da carteira tem que estar nisso, então vou sair vendendo igual o Malu, não, readequa sua carteira, tem muita ação, naturalmente, você já tem menos agora, porque se as ações caíram 33%, a exposição que você tem em ação, caiu 33% também, então, você tem que olhar até isso, você tem que olhar, que a própria queda de preço vai você ter menos exposição ao negócio, exposição em termos absolutos, mas, você deve adequar a sua carteira agora, para um mercado que é de muita incerteza, em relação ao governo, é hora de tomar medidas absolutamente drásticas, o mal tem que ser feito de uma vez, não adianta ser torcedor nesse momento, eu vou torcer para as coisas começarem a melhorar, eu vou torcer para a minha ação começar a subir, eu vou torcer para mais pessoas não se infectarem, eu vou torcer para descobrirem a vacina, eu vou torcer para isso num clima quente não ter um impacto tão grande, não é hora de torcer, é hora de medidas práticas, é hora do governo ser firme, é hora de governo ter uma comunicação clara, é hora da informação chegar até todo mundo, é hora de evitar as aglomerações no país, é hora de evitar que essa doença chegue com todo vapor nas pessoas mais pobres da população que não terão acesso ao mesmo cuidado médico que as pessoas mais ricas têm, lembrem-se, essa doença chega nas camadas mais ricas, porque são as pessoas que estavam viajando fora, que tiveram contato com outros países, etc., mas quando passa para as pessoas mais pobres, elas podem representar uma tragédia monstruosa, essa tragédia tem impactos que é o impacto mais indesejado, mais triste, mais cruel de ceifar várias vidas e tem também o impacto econômico que pode ser o impacto de fazer com que várias empresas quebrem, não honrem os seus vencimentos, não honrem suas dívidas, tenham que demitir pessoas, freiem seus investimentos e causem todo esse efeito cascata que uma incerteza muito grande pode ter. Então, em breve, ao longo dos próximos dias, a gente volta com mais uma conversa dessas, e a gente, enfim, coloca todo mundo a par do que está acontecendo. Muito obrigado pelo tempo de vocês, antes de sair vocês puderem clicar para dar um like antes de sair isso ajuda bastante o vídeo aqui a subir no algoritmo do YouTube e ser recomendado para mais pessoas. Enfim, vamos colaborar para a gente, nesses momentos, a gente pode agir como nação. Eu sempre gosto de usar o exemplo da areia na praia, a vida inteira eu passei na praia com os meus amigos e aquela areia molhada da praia ela é absolutamente mole, sem forma, e não é coesa. Quando você começa a apertar muito, a água sai e ela fica dura igual uma pedra, igual uma rocha. Então, nesses momentos onde a gente sofre uma pressão muito grande, onde as condições parecem estar muito difíceis, que é o momento onde a gente pode adquirir uma coesão que numa situação normal a gente não tem. E é essa coesão que a gente precisa para agir como nação, para despertar dentro de nós esse sentimento perdido de solidariedade, de cuidado, de proteção e de fraternidade. Filhos da mesma pátria, pátria vem de parir, patrimônio vem daquilo que passa dos pais para os filhos, do que passa. Você pariu, vai junto o seu patrimônio, uma pátria é isso, uma pátria é aquela que faz de todos que vivem ali sob ela de certa maneira irmãos e irmãs. A gente perde esse sentimento em algum momento e que em momentos difíceis como esse que junto com esse sofrimento venha pelo menos essa sensação também de nação. Tá bom? Um abraço para todos vocês, lembrando que no dia 2 de abril eu vou dar uma aula sobre ações gratuita também, aberta, e até no momento onde as pessoas estão tão nervosas com os mercados de ações, é importante entender o que são as ações, como é que elas funcionam, todo mundo pode participar, ela é ao vivo, pode fazer pergunta, é uma aula super completa, é uma aula que normalmente faz parte dos meus cursos que as pessoas que se inscrevem, são alunos mesmo, pagos dos meus cursos fazem, eu puxei essa aula para fora do curso para ensinar para as pessoas poderem entender, vai ser no dia 2 de abril, quem quiser se inscrever eu vou deixar o link aqui na descrição e vou pedir para o pessoal botar no chat aqui o link da aula para vocês poderem participar, é só se inscrever e participar, tá bom? um super abraço para vocês e que tudo corra da melhor maneira possível com a nossa contribuição, porque sozinho não vai correr, com a nossa contribuição pode correr da melhor maneira possível, né? Tá bom? Um grande abraço para vocês. tchau, 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 tchau.